Fala pessoal do YouTube, eu é o Marcelo Pintor do canal Dica de Pintura. Olha só gente, vou passar para vocês aqui uma forma bacana de estar fazendo o fechamento das perfurações das croicas de LED quando você faz a instalação. Geralmente aí muda o projeto e fica algumas perfurações a serem fechadas novamente, que nem estou mostrando ali. Um dos processos aí eu vou utilizar novamente aqui o serracó, porque eu fiz todas as aberturas dos LED e faço isso aqui. Lembrando que você precisa, a chapa tem um centímetro, então você precisa ir com calma para você não ultrapassar totalmente o final da chapa. Eu fiz isso aqui sem ultrapassar, somente fiz a perfuração no meio. Por quê? Porque agora o próximo passo, utilizo aqui um estilete e faço esses pequenos rasgos aqui, lentamente, lembrando para tomar cuidado com ferramentas cortantes aí. E aí eu aprendi com uma equipe de gesso, galera é fora de sede, é gesso forte americano, aprendi com os meninos aí e achei muito prático, muito versátil na verdade, né? Na hora de estar fazendo o fechamento novamente dessas partes, quando a gente muda ali o projeto, né? E aí eu venho aqui, ó, quebro aqui, você vai quebrando aqui, ó, lentamente, né? Ó. E aí você vai desplacando aqui as laterais, ó, tirando com calma. Olha só, eu estou tirando com calma aqui, porque eu quero somente, eu quero esse final aqui, ó. Sobrou com papelão, não precisa... Sobrar isso aqui, ó, basta remover algumas rebarbas aqui, ó, na hora do encaixe do gesso, fazer uma limpeza aqui nas laterais, né? Você tem esse primeiro processo aqui, ó, tá? Agora eu vou, vamos lá para o... na hora da instalação. Vou mostrar... Novamente, o que é que eu faço? Eu faço aqui, ó, uma camada na lateral, fina, não precisa exagerar, né? Somente para você fazer a soldagem dessa parte aí. E lembrando que você pode estar colocando massa aqui, ó, por dentro também. Fazendo esse processo de massa aqui, ó. Estou aqui com a peça, né? Acabamos de cortar, basta encaixar aqui. Fazendo aqui uma reviravolta, segura, né? E você vai soldando aqui, ó, o papel. E aí, com calma, para você não danificar, né? Então, o que que eu notei? Notei que se eu de imediato encher de massa o meio, né? Crio uma bolha, ela afunda, na verdade, e cria aquela bolha. Então, eu faço o que? Faço a solda nas laterais aqui, somente. Espero secar alguns minutos. E aí, eu dou um repasse no meio aqui, ó. Eu dou uma chanfrada de massa no meio. E aí, você faz o fechamento muito mais prático, muito mais rápido. Sem ter aquela necessidade toda de... de estar fazendo da forma antiga, né? Que é parafusando, pedaço de guia, né? Colocando um pedaço de guia por dentro, enfim. E você consegue fazer e agilizar seu serviço muito mais rápido do que a forma antiga. Então, fica aí a dica pra vocês aí, né? Em relação a fechamentos aí de croica. Se gostaram desse vídeo aí, aproveita e já se inscreva no canal, né? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.